Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Hoje um vídeo diferente Vou tá abrindo com vocês, tudo ao vivo Esse kitzinho muito legal aqui, ó Já recebi ele tem um tempo É um kit da M2 Machines Model Kit Esse aqui galera, o que que acontece? É um conjuntinho que vem várias peças, ó Várias rodas, motores, tem duas opções Tem dois joguinhos de roda diferentes E ali tá a picapezinha com o elevador, tudo certinho Hoje resolvi abrir esse kit aqui com vocês Ele tá lacrado, ó Tá vendo? Tem um adesivozinho aqui de lacre Eu vou abrir, vou montar Vai ser a primeira vez que eu vou abrir um kitzinho desse aqui da M2, tá? Então, vocês vão acompanhando tudo aqui comigo Você que é novo, se inscreva no canal Ative o sininho, bem aqui no canto, tá? De notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Se inscreva se não é inscrito E é claro, fortalece a gente aí naquele like, beleza? Então vamos lá Essa picape é muito linda Muito bacana mesmo E M2 Machines Na escala 164 Ó, é limitada em 5.880 peças dessa Em todo o mundo, galera, tá? Essa é bem rarinha, ó Ela é uma Chevrolet 3100 Truck Tá? Ó, com flames e tal Vamos abrir pra gente ver como é que é Esse é o primeiro kit que eu tô abrindo, galera Então nem eu sei como é que é, tá? Eu vou tá abrindo aqui tudo com vocês, ó Vamos abrir aqui Olha só Já vai carimbando o dedo no like Fortalece a gente no like aí Mais uma semana começando Tem bastante coisa Chegando aí Bastante vídeo pra vocês, tá? Então, ó Como vocês tão vendo Vem uma caixinha de papelão Com esse acrílicozinho na frente Tá? E aqui, ó A gente vai tirar Olha só Deixa eu deitar aqui assim Deixa eu ficar mais fácil Tá vendo? É uma caixinha de papelão, ó Básica Aqui tem a logo da M2 É a marca, tá? M2 Machines Atrás, alguns Patrocinadores aí e tal As empresas que fizeram parte Dessa miniatura E aqui tá ela, ó Olha só que legal, galera Vem no elevadorzinho Bem pesado, tá? O elevador é de metal mesmo Olha só Bem bacana Ela tá ali na base, ó Só desparafusar aqui Que a miniatura vai sair Pode ver que ela tá sem motor Tá? Tá sem as rodas Então, isso aqui é um Model Kit É como se fosse uma mini oficina, né? Entre aspas Model Kit, né? É um modelo de montar, tá? Aí vem as pecinhas aqui, ó Aqui os protetorezinhos laterais Ó, que legal Vem a chavinha também Vem os eixos ali Pras rodinhas O capô Tá? Os parafusos Tudo certinho Aqui é um protetorzinho E aqui O manual Ó Vem o manual também Com checklist, né? Das peças Olha aí Olha só que legal Aqui tá ensinando a montar Ó, tudo certinho Olha só que massa Tem Várias opções, né? Você tem essa opção aqui Com esse scope Ó Com o blower aí pra fora No capô E tem com os caneco pra fora Eu vou fazer com essa aqui Tá? Eu acho mais legal Beleza? Então vamos ver como é que é isso aqui Que eu nunca fiz Primeira vez E aqui tem, ó Duas opções A com os caneco E aquela O scope E as opções com as rodas Tá? Tem que abrir aqui pra montar Deixa eu primeiro tirar aqui O capô De dentro desse Saquinho, ó Vem tudo bem protegido É muito legal Cara, a M2 é muito top É bem Bem top mesmo, cara Miniaturas pesadas De metal E vamos montar aqui, galera Vocês vão acompanhar tudo aqui Beleza? Vou tirar a primeira miniatura Aqui dessa base Atrás tem dois parafusos, ó Bem simples, tá? Já vem a chavinha Já vem tudo Eu nem sabia que vinha a chavinha Legal Deixa eu ver se ela tem imã Na ponta também Eu acho que não Ó Tirei o primeiro parafuso Deixa eu só ver se ela tem imã Não Não tem imã na ponta Mas esse é o de menos Vamos tirar ela da base aqui Para a gente montar ela Um vídeo diferente para vocês Eu acho que vai ser legal Vai acompanhando aí Já deixa aquele like Para fortalecer a gente Se inscreva no canal Beleza? Ó Aqui pelo que eu estou vendo Já está solto Ah Tem que só puxar um pouco Olha só Já saiu aqui, ó Olha aí Que legal, galera Tá vendo? Aqui é só o elevadorzinho Separado Tá? Ele é de metal Bem pesadinho E aqui tem a base Esse elevador Sai também da base Tá vendo? Esses quatro parafusos Mas eu vou deixar ele aqui mesmo Não vou tirar ele daqui, não Olha só que legal Aqui tem um detalhezinho Ó Para Como se fosse para levantar E abaixar e tal, né? Essa outra parte de cima Também sai Tá? Tem parafusos aqui, ó Tá vendo? Quatro parafusos E sai também essa parte de cima Muito legal, né? Mas eu vou deixar assim Não vou mexer nele agora Então vamos deixar ali Aqui está a picapezinha Olha aí que legal Muito legal, né? Então o primeiro passo Eu vou tirar o chassi dela aqui Para a gente poder montar Tudo parafusado Ó Tudo de metal Chassi de metal Carroceria Pneuzinho de borracha Tá? M2 é muito top, velho Vamos Vamos montar essa miniatura aqui Que eu queria ver ela montadinha E aí eu estou Trazendo o vídeo para vocês aí Tudo ao vivo Essa daqui é muito linda, cara Essa picape Vocês sabem que eu sou fã, né? Galera de picape Então Vamos montar essa daqui Ver como é que vai ficar Deixa eu ver aqui Já está solto o chassi Ah Deixa eu ver como é que é isso daqui Pronto Aqui o chassi dela De metal Ó Tá? E aqui A picapezinha Vamos lá Vamos começar a montar Deixa eu pegar aqui os eixos São dois eixos, né? Que eles mandam Na verdade Quatro Só que eu só vou precisar De dois Eu não entendi O que é isso daqui Daqui a pouco Eu vou olhar ali no manual Vamos deixar ele aqui dentro Daqui a pouco Eu vou olhar ali Agora As rodinhas, galera Que eu estou Pensando em colocar Tem essas duas opções Essa daqui O pneuzinho com faixa branca Mais a roda preta O miolo todo preto E tem essa rodinha cromada Com o pneuzinho preto Com a linhazinha vermelha Eu acho Na minha opinião Que nessa miniatura aqui Por ela ser preta Com cinza Essa roda aqui Vai ficar mais bonita Com a bordinha branca No pneu Certo? E os motorzinhos Eu vou botar Esse aqui Dos canecos Para fora ali Então vamos tirar aqui Olha só Vem no protetorzinho Também aqui Deixa eu tirar Olha aí Olha só o motorzinho Que legal, cara Esse aqui é o primeiro modelo Aqui já é de plástico Né, galera Mas esse daqui Eu não vou botar nela Eu vou botar Esse daqui Que eu acho Que é mais louco Olha só os canecão aí Que louco, velho Então eu vou precisar Desse motor E Desse joguinho Com as faixas brancas Olha só Como é que vai ficar linda Tá vendo? Vai ficar sensacional Então eu vou tirar aqui Pra gente montar Aquelas rodinhas Tem que montar tudo É como se fosse Uma mini oficina, né? Pronto Tirei ali Isso daqui eu vou usar Em outra miniatura Mais pra frente Vamos montar aqui agora A rodinha No pneu Ó Deve ser um pouquinho Meio complicadinho Porque o pneu Ele é meio durinho Achei que fosse Um pouco mais maleável Então o que que eu vou fazer Eu vou pausar o vídeo aqui Vou montar A rodinha No pneu E eu já volto Então tá aqui A nossa chevezinha Finalizada Olha aí Que top que ficou Cara Essas rodinhas Dianteiras Galera Dá muito trabalho Pra você colocar Os pneuzinhos nela Tá? Porque são pneus Bem fininhos E ela Tem uns calombo Na roda Tá? Então é um pouquinho Difícil de montar Mas com paciência Com jeito Você vai conseguindo Olha só Que linda que ela é Mano Ela é um cinza Perolizado Muito bonito A frente dela Preto E tem um contorno Em prata Nas flames Ó Muito lindo Né? Aí coloquei Os canecos Aqui E tal Motorzão A gradezinha Frontal dela Que top Ó O capozinho Abre Vou mostrar Pra vocês Ele é um pouquinho Chatinho De abrir Mas tá aí Ó O capo Abre Ó Abre bem Tá? Dá pra ver O motorzão Aí né? Olha só Que legal Olha que massa Tem a abertura No capô Pra os canecos Ficarem pra fora Ali ó Olha só Acho muito louco Isso cara Fica muito top Pneuzinho de borracha Ó Com as faixinhas Brancas Ficou linda Girando perfeitamente Olha que lindo Que ela é Esse cinza É muito top Né? Ó o brilho A traseirinha dela Ó Tem um escapamento duplo Tem um Chevrolet Escrito aí na tampinha traseira A tampinha traseira Não abre Tá? Aqui tem uma plaquinha Com o ano dela Ó lá ó 1953 Tá? Então tá aí Montadinha Opa Acabou a luz aqui Então fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Essa picape é muito linda Beleza galera? Quando eu tiver Eu tenho mais kits desse Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo De eu montando aqui com vocês Deixa bastante like Que eu posso trazer mais pra vocês Então eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E até a próxima